A tesoura. Cortei. Eu escolho esse campo aqui. Então tá. Agora bota o balde deles lá. Miguel, o que a gente vai fazer hoje? Vai fazer uma derrota. Na verdade a gente já tá fazendo, né? Olha, eles já começaram a encher bolinha e tacar um no outro. Mas agora... Olha o Gabi enchendo a dele lá, ó. Mas agora a gente vai encher mais. Cadê a cobra? Olha lá dentro. Tem uma cobra. Cadê? Olha a cobra. É a nossa cobra de estiração. Olha a cobra. Mãe! Olha só a cobra. Parece até uma cobra de verdade, gente. Ops! Ó! Uma cobra. Tem uma cobra na minha bota? Vai, começa a encher. Tem que encher e colocar aí no balde, hein? Vai, vai. Vai, encher aí, ó. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Enche aí. Essa produção não tá rápida não, hein, Pedro? Aí, ó. A gente vai pra lá que ela vai ficar na água. Vai, Gabi. Estourou, Miguel. Você estourou a bola. Todo molhado. Um palhaço molhado. Vai, Gabi. Enche isso, cara. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Nada, nada, Miguel. Nada. Tipo peixe, né? E a toalha. Toalha? Não tem toalha. Tem uma cobra na tua bota? Ô, Gabi. Tá enchendo aí, Gabi? Vai, Gabi. Eu vou jogar a boneca. Tô, tô. E o Pedro tá enchendo as bolas. Vai, Pedro. Não, Gabi. Não pode molhar meu sapato, ó. Continua com o pé ruim. Não pode. Ó, já temos de um balde quase cheio. O outro ali com um pouco. Eles estão fazendo vai barquinho. Vai, barquinho. Cadê mais bolas? Mais bolas. Eu peguei só um pouco. Mais bolas. Os barcos são os chinelos. Aqui, vamos ter. Vamos aqui. Vai, vamos ver quem ganha, hein? Eu ganhei. Ó, vou fazer a onda. Bota o barco aqui. O barco tá o chinelo. Fala, ó. Agora ele quer o teu tamanho, ó. Aê, Gabi. O seu barco foi. Oi. Vou levar o marco. Pra aumentar a produção aqui, hein? Peraí, pessoal. Ó. Pode jogar isso aqui? Não, não pode. Olha lá, ó. Cadê aquela? Aquela ali tem uma bolinha. Pega essa vermelha aí, ó. Ficou uma bolinha aqui, ó. Na hora que deu um nó. Gabi. 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 Tira o time. Tu é do time de quem? Do Pedro ou do Miguel? Do Miguel. É você e Miguel contra o Pedro? Uhum. Vai ser isso? Vai ser do time de quem? Eu ou você é do time de quem tá filmando? Vamos tirar o campo. Você quer ficar no time de lá ou no time de cá? No campo de lá o time... É, pedra, papel, estourou. Pedra, papel, tesoura. Cortei. Qual? Eu escolho... Escolho esse campo aqui. Então tá. Agora bota o balde deles lá. Gabi, vai tacar no Pedro? Então tá, hein? Peraí, ó. Ó, o Pedro tá protegido lá, ó. Não vai levar a Zaraí. Miguel, ele vai tacar em você, Miguel. Vai, Gabi. Ih, perdeu uma bola. Peraí. Peraí, ó, Pedro, o papai está aí. Não vai. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Peraí que o Gabi precisa de ajuda ali, Pedro. Pegou. Vai, Gabi. Vai, taca no Pedro. Taca, Miguel, forte. Perdeu uma, Pedro. Ó, a inseguração, hein? Ó, o Gabi, ó, o Gabi roubando. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Gabi, você passou a parte ali que não poderia. É. Vai, Gabi, força. Ai, pega. Estou dormindo. Olha aí, irmã. Gangue. O ataque vai liberar. Caiu, hein? O Miguel caiu. Tem sabão aí. Tem sabão, cuidado. Vamos trocar de campo. Troca de campo. Ó, troca de campo. Vou pegar minhas bolas aqui. Vamos trocar de campo porque aqui tem sabão e eles podem escorregar. Lá não tem sabão e se o Pedro escorregar não tem problema. Força, Miguel. Miguel, deixa eu segurar. Aí, ó. Vai, Gabi. Ó, essa bolinha é sua também, Miguel. Vai, leva ela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou deixar uma bolinha de cortesia aqui. É, já peguei a bolinha de cortesia. Olha o Gabi, olha o Gabi. Não aguenta nem com ele. Olha. Eita, que me molhou, hein? Aí, se pega no Gabi é machucar ele. Se pega no Gabi é machucar ele, Miguel. Pedro. Estourou antes. Vai, Miguel. Força, Miguel. Não. Não. Vai, deixa eu segurar. Eita. Ó, ó. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Um, dois, três, dois. Ih. Desculpa, Gabi. Ih, o Gabi não aguentou. Gabi. Três. Pega dele, Gabi. Pega a bola dele, então. Vai. Miguel, o Gabi trocou de campo. Não, o Gabi trocou de campo. Ah. Deixa o Gabi café com leite, Pedro. Vou tirar uma. Vai, Miguel. Ganhou uma, Miguel. Espera aí, que eu vou dar uma direcinha para o Gabi. Vai, Gabi, vai. Deixa o Gabi café com leite. Gabi, é aqui, ó. Ele é aqui para você. O Miguel está aí do chão, você não pode pegar. Tá. Pesada, Gabi? Não. Já ouviu falar naquele famoso? Toma! 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 Tem que tentar se assegurar, Miguel. Tenta assegurar. Agarra, Miguel Olha o Gabi Ah, estourou Acabou? Não estourou a pedra Não estourou, Miguel Ah, estourou Vem Vem, cara, me engane Eita, ligado A última, Gabi, joga Segura, Pedro Dá para o Miguel segurar Joga para o Miguel segurar Segura Estourou Acabou!